Boas malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo no canal e hoje vamos tentar fazer na primeira semana de FUTCHAMPIONS 20-0. Sim, vai ser uma semana difícil, no entanto, vamos tentar, obviamente, fazer os 20 jogos, as 20 vitórias. Já sabem, se gostarem do vídeo, deixem o seu like. Sigam-me aqui nas redes sociais, os links vão estar na descrição. Ativem as notificações para não perderem qualquer vídeo e também no fim do vídeo deixem sugestões de vídeos futuros. Bora lá! Rolito! Vamos, vamos! Primeiro gol, chato! Mbappé, Mbappé! Sim, chato, Mbappé! Ah, Mbappé! Mbappé, Mbappé! Neymar! Neymar! Sim, sim, Neymar! Faz o primeiro! Nossa, cancel, chato! Mbappé, 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 Mbappé! Ano, né? Ai, ei, 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 ei. Ah, Denise, ei, ei. Vamos, Neymar! Neymar! Mbappé, Mbappé, Mbappé 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 Ai, ai calica, ai calica Ai Mbappé, ai Mbappé Dembélé, Dembélé, Dembélé Neymar Mbappé, Green Mbappé, faz mais um Mais um Boa bomba Mbappé, Mbappé Mbappé faz o gol Mbappé, faz o primeiro Vai 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 Green, vai Mbappé Mbappé Vai Meu Deus Vamos Mbappé, 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 Mbappé Não Nossa, Neymar Neymar, Neymar, Neymar Rapaziada Vai Amo Gullit Vai, olha o fake Olha o fake Ah, eu queria fazer cancel Agora o jogo achou Não tá, olha, não tá Não dá Vai 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 É É É Não é Mbappé Aqui Isso tem de ser resquit Tem de ser resquit automaticamente Neymar Neymar, faz o primeiro Vai, 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 gol it Ok Amor, vamos, 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 Mbappé Kylian, Kylian, Mbappé Gol it Vamos Também tem que ter sorte Tem que ter sorte Jogo difícil, Chats Vai Vai, vai, vai Mbappé, vamos Mbappé, Chats, Mbappé Nossa, Mbappé, 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 não faz isso Mbappé, Chats Mbappé, 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 Mbappé Vamos, gol it Vamos, Chats Vamos Eu aceito, eu aceito Vamos Vamos, Yei, vamos Tamo lá Tamo lá, Tamo lá, Algaride Tamo lá, Algaride Amor, Neymar Vamos Amor, Algaride Agradeço o apoio de toda a gente, Chats 20-0, let's go Vamos abrir as rewards As finals Rewards de 20-0, vamos lá Dá-me algo, Yei, come on Dzeko Ok W, chat W, rapaziada Começamos com Edin Dzeko Edin Dzeko Edin Dzeko aqui, ok Edin Dzeko Primeira pick Bora, bora, bora Segunda pick, quem é que vamos ter? Benzema 90 de overall Bora, 2 guys, go Stokes Yeah, you smashed me yesterday, bro Please, just calm down when I play rivals, ok? Benzema 90, rapaziada Pega agora W Até agora é W E por fim Vamos ter Competecer a pick Diani Diani W, chat A Diani vale 150k para aí Coisa linda Coisa Diani, chat Vamos W, não Bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá Pack de 50k Let's go, let's go Dá mal, dá mal Walkout, walkout Inglês Defesa de direito Liverpool Do Barça Ok, bronze Bronze é walkout Bronze Nice Bronze Ok, andar para cima Aqui Ok, chat Not bad, not bad Bora Vamos ter então Pack de Pack de 100k Pack de 100k aqui mesmo Vamos lá, rapaziada Dá mal Dá mal Rio de Janeiro Canadá Defesa esquerda Quarta-redes Do San Diego Sheridan 85, ok Sheridan Ok Deixa eu só aqui mandar isto com Excel rapidamente Malte, nós vamos tirar a Icon Nós vamos tirar a Icon, chat Bora, bora Primeiro pack ultimate Vai ter que ser walkout Vai ter que ser walkout Polaco Ponta de lança Barça O que é isto? Pajor Pajor 87,9 Ok, ok Pajor Pajor Machado Dio Ok Noto especial Vale a pena vender isto? Este diafone também não vale nada E este aqui O Lens O Lens passa ou não? Saco, o Lens passa a fase grupos Da Champions Não sei Não sei Este aqui Não O Lens está já Ok Então se passa ou não? Ok Bora Próximo pack ultimate Vai lá, por favor E aí, dá-me algo Alemão Ponta de lança Do Wolfsburgo Quem é? Outra vez Pop Ainda não me saiu Acho que ainda não me saiu Um homem Tipo de Maior hated No pack 88 Bem, agradeço Ok Nada de mal Nada de mal Ok Ok Bora 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faltam os melhores Supostamente Faltam os melhores Malta Querem abrir primeiro 85 vezes 5 Ou 87 vezes 2 Qual querem abrir primeiro Rapaziada Qual é que é tipo Ou seja Deixamos o melhor para o fim Sabe o melhor é Se é o melhor Abrimos primeiro 85 Não? Não faço a mínima ideia 87 vezes 2 Para 87 Tipo é outra cena Vamos Vamos para o overall Ok Vamos para o overall Abrimos agora 85 Ok Abrimos agora 85 Ok Então vamos Espera lá Não se esqueçam Giveaway de uma PS5 no Instagram Rapaziada Não se esqueçam por favor Muito importante Ok Está a decorrer no Instagram Uma giveaway de uma PS5 Ponto de distribuição tática Ok Bora lá 85 mais vezes 5 Espanha Guarda redes Do Barça E uma mulher Diz lá Quem é Sandra Panhos Ok Ok Ela assim Tal 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 Ok Sandra Panhos Oi calma Walkouts Quem é que era? Ai ai Eu skipo ai Chato Patri Gujarro Sábio Mané Também Aparecer aqui Ai a Mané é foda Literalmente Ai Ok 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 Isso é melhor Chato Isso é melhor Isso é melhor Isso é melhor Porra Maltinha Ainda não me saiu Um homem com high rated pack Saca agora 87 vezes Maltinha Tem de ser agora Tem de ser agora Neste último pack Da stream Maltinha Por favor Maltinha Spamem no chat R9 Vai ser R9 Spam no chat R9 Neste preciso momento Que eu estou a sentir Vai ser R9 Rapaziada Spam no R9 No chat Que vai sair R9 Rapaziada Não vou skipar Não vou skipar Não vou skipar Não vou skipar Eu não vou skipar Se spam em R9 Vai ser R9 Aqui mesmo Aqui mesmo Chato Oh Em 3 2 1 Bora Coreia Son Son Tottenham Ok Son 88 89 Temos Walkout Atrás dele Melhor Vai lá Quem é Quem é Quem é Oh my god Casimir Oh my god E aí Ok Ok Son Casimir Ok Ah Son Ainda valeu Meus coins Bem malta Chegámos então aqui Ao final do vídeo Conseguimos então O 20-0 Na primeira semana Fizemos o pleno De vitórias Este foi então um pouco Também do resumo Dos golos Um pouco de jogadas Também Espero que tenham gostado Se gostarem Deixem o like Sigam-me nas redes sociais E vamos para a próxima semana Para tentar fazer o 40-0 Um abraço